Faltando poucos dias para o início da maior feira agropecuária do estado, os serviços estão adiantados, com reformas e construções de novas estruturas, como este galpão que recebeu a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Chocosfilho, do senador Elmano Ferre e do deputado João Madson, presidente da Associação Piauiense dos Criadores de Zebu, organizadora do evento. É importante essa visita aqui para que o próprio senador Elmano possa conhecer de perto o trabalho que está sendo desenvolvido aqui para que a gente tenha uma das melhores exposições do estado do Piauí, com a participação evidentemente de todos os criadores do estado do Piauí, com a contribuição do governo do estado, da prefeitura, da capital, porque ninguém faz nada sozinho. Estamos muito alegres de poder contar aqui com o nosso presidente, que também é criador, o nosso senador Elmano Ferre, que veio aqui conhecer essas novas instalações que nós estamos fazendo, além desse galpão aqui que você está, nesse momento, filmando, que vai levar o nome do nosso saudoso amigo Xavier Neto, nós estamos construindo também a sede da PCZ, que levará o nome do Walter Lenkar. E estamos também climatizando o Tateçal. Isso é importante para dar uma maior dimensão a essa pecuária, que é a pecuária do estado do Piauí. Eu antevejo o sucesso dessa expulsão, pelo envolvimento deles, a mobilização que está sendo feita, a integração do governo municipal, o prefeito Firmino e do governador Wellington Dias, todos engajados no apoiamento ao agronegócio, especificamente à pecuária, de leite de corte, e também bovinos, bovinos, que será o marco da expulsão. Eu antevejo uma grande expulsão, circulação de dinheiro, conversar com eles, que eu acho que tem que ter a participação também dos agentes financeiros, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a própria Caixa Econômica, que são os agentes financeiros responsáveis pela transação, pelos negócios que serão feitos aqui. Os deputados e o senador da República também falaram do potencial produtivo do estado, mesmo diante da crise econômica em que se encontra o país. O agronegócio no Piauí também ajuda e muito o nosso desenvolvimento, mas precisa que o governo possa contribuir mais com o agronegócio no estado do Piauí. A nossa pecuária esse ano movimentou mais de um bilhão de real. Então isso mostra que mesmo nos problemas de crise, a pecuária vem se desenvolvendo e vem se destacando. E aqui eu fico muito alegre de poder estar contando hoje com a presença do presidente da Assembleia, que tem nos dado um apoio muito grande também nesta área, e o nosso senador, para que o senador possa em Brasília também fazer um discurso e fazer um trabalho para que possam os movimentos do governo federal, que é o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, todos aqueles que fazem o agronegócio, possam estar imbuídos dessa ideia de também financiar o agronegócio aqui no estado do Piauí. Apesar de se falar em crise, nós estamos vendo os negócios andando, quer dizer, um Brasil que está dando certo, o Brasil do agronegócio. Veja que o nosso João Matos acabou de dizer que houve esse ano uma comercialização, ou seja, uma mobilização de recursos na ordem de um bilhão de reais. Isso só no negócio envolve o gado bovino, que isso é muito importante para a economia do estado. A seca é, no momento, uma grande preocupação para os produtores piauienses, mas este conjunto de máquinas da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado está parado ao lado da Expoap. Na semana passada, o senador Elmano Ferre usou a tribuna do Senado para alertar sobre a situação difícil que vive o sertanejo piauiense com a escassez de chuva. Enquanto nós temos a micro região aqui de Terezinha e do Cerrado se desenvolvendo nessa área pecuária, na área de produção de grãos, nós temos semiárido que representa 60% do nosso território. São 157 municípios hoje com problema de abastecimento de água. Então, essa é a grande realidade do Nordeste semiárido e do Brasil. Veja que depois que São Paulo, como capital, a maior cidade da América Latina, passou a ter problema de abastecimento de água, o drama da água para o abastecimento de cidades e populações, passou a ter uma dimensão nacional. Quando nós, aqui no Nordeste, já temos isso secularmente. Então, nós temos que nos acordar para essa realidade. Já estamos acordados, não só os políticos, mas sobretudo os segmentos da sociedade civil voltados para a questão ambientalista, que é um problema ambiental.